Música 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 Apresado eleitor real, querida eleitora real, o programa Cidade Real tem abordado em suas edições temas que tem por finalidade de lhe prestar informações de utilidade pública para contribuir com a sua melhor escolha, com seu voto em 2 de outubro, no primeiro turno e segundo turno, caso seja necessário. Portanto, temos esta missão de levar informação de qualidade, com referência confiável, informação que os veículos de comunicação de forma geral não abordam. Até porque precisamos entender que das nossas escolhas no próximo pleito eleitoral, dependerá nossa rotina nos próximos 4 anos. Mesmo que você assim não entenda, mesmo que você esteja desacreditado do atual sistema político, que também concordo, me parece que este modelo está absolutamente falido e precisa ser revisto, mas é o que temos por enquanto. Da sua escolha dependerá, sobretudo, a possibilidade de termos novas perspectivas no que se refere à administração pública, quer seja no poder legislativo ou mesmo no executivo. Portanto, é extremamente importante você ter informação confiável. É absolutamente indispensável que você busque informações acerca daqueles pretensos candidatos que estão sendo analisados para que sejam devidamente votados em 2 de outubro. Pesquise o seu passado, pesquise o seu histórico, pesquise sua vida pregressa, pesquise sua vida particular e profissional para que, então, você tenha convicção ao lhe proferir o seu voto. Até porque o prazo de arrependimento é relativamente longo. São 4 anos para você rever as suas escolhas para os mesmos cargos que estão sendo, evidentemente, agora renovados em 2 de outubro. Desta forma, me parece que é absolutamente indispensável você acompanhar programas como esta edição, que lhe oferece, sobretudo, o contraditório. que lhe oferece a opinião que incomoda, mas é saudável, para que você possa refletir, avaliar e analisar todo o contexto e todo o cenário político eleitoral. E, nesta edição, teremos a oportunidade de conversar com uma ilustre convidada que tem se notabilizado em todas as edições do programa Cidade Real pela sua competência, pela sua seriedade, pela sua responsabilidade, pela sua ousadia, pela sua coragem e molduradas pela sua encantadora beleza. Certamente você já sabe de quem se trata quando aqui sempre nos oferece a sua opinião, que também é a opinião do programa Cidade Real, tem a chancela da editoria do programa Cidade Real. E, desta feita, o faremos durante uma hora, lhe provocando, lhe desafiando, lhe contestando, porque assim entendemos que podemos aprimorar o processo democrático. Assista atentamente com a proteção de Deus, de Santa Rita, de Nossa Senhora Aparecida, Santa Protetora da Ilustre Convidada. Sejam todos muito bem-vindos na edição de número 760 do programa Cidade Real, que conta com o dispensável apoio técnico de Lídia Dias, nossa eficiente assistente, acompanhada por Charles Torres, Rafael Teixeira e, sob a coordenação impecável de Marconi Júnior. Diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 19 de setembro de 2022. AXS Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis, ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes, seja AXS você também. AXS Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos, para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados. Bem planejado, com maquinários de última geração. E uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil. Levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade. Um toque de bom humor, evidentemente. e, sobretudo, de opinião que certamente será aqui apresentada pela querida companheira, amiga, comadre, advogada criminalista, professora de direito penal, que muito nos honra neste momento. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vinda. A honra é toda minha. Ótimo, doutora. De início, já quero lhe provocar no seguinte sentido. Segundo estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral, temos cerca de 157 milhões de eleitores no país, dos quais 53% são mulheres. Entretanto, apenas 8,5% dos cargos eletivos são ocupadas por elas. Isso significa que mulher não vota em mulher? Zuri, sim. Sim. Pela conta, sim. A princípio, sim. Pela estatística. É, só que, além de não votar em mulher, a mulher também nem sempre vai votar ou nem sempre produz um voto válido. Porque, às vezes, ir até lá, entrar na urna e digitar alguma coisa, nem sempre vai ser um voto que vai eleger alguém. Primeiro, pode anular, pode votar em branco. Existe aí, a gente tem que contar com várias possibilidades. Mas eu acho que, em 2022, mulher ainda não tem a preferência em escolher uma candidata mulher. Não tem? Não, não. Eu arrisco dizer, isso é a minha opinião, né? Eu arrisco dizer que não. Eu não sei se é uma questão também ainda muito enraizada, né? Que a gente está buscando paulatinamente desconstruir, né? Talvez ela se sinta mais representada por algum homem. Ou pode ser também que o número de candidatos mulheres também ainda se apresente de forma, assim, eu acho que... Insuficiente? Insuficiente. Pode ser. Pode ser. Não digo agora, nessa eleição de 2022, que a gente tem visto muitas mulheres concorrerem, né? Muitas mulheres estão concorrendo para a deputada, deputada estadual, deputada federal, senadora, presidente da República. Eu acho que, em 2022, esse solo está sendo... Melhor cultivado. Eu acho que a gente vai perceber isso daqui a 15 dias. Mas eu acredito. Vamos observar. Nós já tivemos uma presidenta, uma presidente mulher. Exatamente. Agora, a subservação é pertinente porque, segundo um site especializado em pesquisas e estatísticas eleitorais, nas mesmas eleições, em 2018, 33 milhões de mulheres se abstiveram. E é uma estatística confiável pelo seguinte. Porque o TSE tem, evidentemente, cadastrado o sexo de cada eleitor. E aí, conseguiu-se apurar que 33 milhões de eleitoras sequer compareceram nas urnas. E você citou um aspecto que precisamos ouvi-la no que se refere ao voto branco e nulo. Antes de responder, eu preciso também fechar o raciocínio. O que eu acho que, de fato, de acordo com um estudo recente que eu fiz de uma professora de direito constitucional, junto com alguns institutos de pesquisa que eu não vou ficar citando aqui, mas o que define é a ida do eleitor até a cabine no dia da eleição e a produzir, a saber votar. Saber votar, eu digo, um voto válido. Saber votar mesmo. O mecanismo. Saber escolher a gente vai falar também. Mas é o grau de escolaridade. Quanto mais estudo, mais gente votando. Quanto menos estudo, menos gente votando. Então, a vida da mulher já é uma vida mais difícil. Por quê? Qualquer problema que dê em casa, sempre é sacrificado e a mulher. Quem deixa, às vezes, de fazer uma faculdade é a mulher. Quem deixa de ir a algum evento, por mais importante que seja, porque um filho está doente, é a mulher. Não é, Zuri? É a mãe. É a mãe. Quem se sacrifica em todas as esferas, em todos os segmentos, é a mulher. A mulher é mais sobrecarregada, ela é mais responsabilizada e ela tem sempre a responsabilidade da casa ou dos filhos. Então, eu acho que isso também dificulta a vida da mulher. Nesse universo que a gente vive atualmente. E o grau de escolaridade. Segundo o próprio site do TSE, que é um site que deve ser visitado, que tem informações confiáveis, informações oficiais, informações seguras, que dão conta de que, no que se refere à escolaridade, 24,5% dos eleitores tem o nível médio completo, o que é um avanço. É. Ou seja... É um avanço. É um avanço. Devemos comemorar. Um quarto dos eleitores tem o nível médio completo. E, segundo o mesmo site, este percentual vem evoluindo ao longo dos anos. Como, por exemplo, os eleitores que caracterizam a maior faixa etária estão entre 24 e 49 anos, perfazendo a maioria dos eleitores nessa idade. Daí a necessidade das campanhas que a gente pôde observar nos últimos meses, da tanto o TSE a todo mundo falando muito nas redes sociais, para que os eleitores, os debutantes, providenciassem o documento e incentivando os jovens, eu acho que são os maiores interessados, já que uma criança ainda não vota e tal, eles que estão decidindo, que deverão decidir o seu futuro mais imediato, pelo menos nos quatro anos. Então, eu acho que essa importância do voto, do primeiro voto, do voto, da galera, do pessoal lá, de 16 até 24, é o que vai decidir a eleição, ou pelo menos vai contribuir para a gente ter uma nova pesquisa daqui a pouco e falar ali quem é que mais votou, se foi mulher, se foi homem. Exatamente. Agora, retomando a questão do voto branco e nulo. Pois é, Zuri, esse é um tema importante, por quê? Durante muito tempo, a gente ouviu falar nos grupos de WhatsApp, nas historinhas, nas mentiras ou fake news, quem prefere o título em inglês, voto nulo vai anular a eleição, vai ter outra eleição. Exatamente, doutora. Esses candidatos que a gente odeia, a gente odeia A, a gente odeia B, a gente odeia esquerda, direita, vamos votar nulo, um voto de protesto. Ledo engano. Não existe esse tipo de voto de protesto. Eu aprendi com a minha professora de direito constitucional que ela usa uma analogia de um potinho. Você pega um potinho como se fosse um copinho desse. Você vai e coloca ali a moedinha do voto nulo, a moedinha do voto em branco. Depois você pega e joga fora. Eles são todos descartáveis e descartados. Eles não servem para nada, tanto nulo quanto branco. Isso está na própria Constituição. Artigo 77, salvo engano, fala do voto para presidente, 38 ou 37 do voto para governador, e dos deputados seguem no mesmo sentido outros artigos da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, voto branco e voto nulo. Eu vou até lá, mas vou protestar. Não vai protestar. Não vai protestar. Vai ajudar a ir para o segundo turno, se você não estiver ali. Eu acho que a importância de você aprender desde cedo que só a possibilidade de votar já é um grande instrumento de poder. ainda há quem diga que democracia é um instrumento de poder, que é engano. Mas, enfim, eu acho que o voto direto, a possibilidade de votar, principalmente eu que sou mulher, que sei que a mulher teve um atraso aí, nessa história. Esse ano completou 90 anos. Exatamente. Falamos disso aqui. Exatamente. Então, foi a duras penas, foi com muito suor, muita lágrima, muito sofrimento. E a gente precisa entender o poder que a Constituição nos traz quando a gente a conhece, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, e como é legal participar dessa brincadeira. Eu digo participar como eleitor. Eu nunca fui candidata, eu não posso aqui, não tenho lugar de fala para falar de como é jogar concorrendo. Mas eu adoro ser eleitora, eu acho que é mó barato, eu acho que é mó onda. Sem dúvida. E a gente precisa entender. Numa democracia, uma ideologia, por exemplo, como o Cazuza falava, ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia é isso, é a gente escolher ali, se situar e como a gente quer se apresentar de acordo com o que a gente quer para a nossa vida. Doutora, se me permite acrescentar, tem um aspecto que até podemos discordar, o que é saudável. Mas eu particularmente entendo que voto obrigatório não combina com democracia. Para a sua análise. E até fica como sugestão para a gravação de um quadro opinião. Voto obrigatório... Sugestão aceita, catada. Voto obrigatório combina com democracia. No meu entendimento, me parece que não. Porque a democracia, sobretudo, ela é também caracterizada pela livre expressão. Em apertada síntese, conforme você já me ensinou. Sensacional. A democracia, ela convive com os contrários, convive com os que divergem, ou deveria ser, mas, sobretudo, sob o guarda-chuva da livre expressão. E o voto obrigatório me parece que conflita com a proposta da livre expressão. Ótima pauta! Sim, Zuri. É uma questão. Eu entendo, vou ter que ser rápida aqui para não cansar, para não ficar enfadonha, eu entendo que a liberdade é uma das cláusulas pétreas de nossa Constituição, cidadã, e que, em tese, em tese, não combinaria com o voto obrigatório. Só que eu ouso discordar. Por favor, queremos ouvi-la. Por alguns motivos. Primeiro, eu acho que o eleitor brasileiro, a eleitora, todos nós, a gente ainda precisa de muita disciplina e de muita educação. E não tem como educar, informar e disciplinar sem uma certa cobrança. O voto é obrigatório? É, mas se você não for votar, você vai pagar lá uma multa de R$3,51 para cada turno, vai regularizar a sua questão lá, vai justificar, ou vai apresentar alguma coisa, ou não, vai pagar e você vai estar quites com a justiça eleitoral, vai conseguir tirar o seu passaporte na Receita Federal, fazer seu concurso público, manter o seu CPF. Então, ele é obrigatório? Ele é obrigatório, mas essa obrigatoriedade, ela não traz punições muito severas que iriam cercear aí ou colocar em questão o ideal da democracia. E eu acho que o brasileiro, em sendo obrigatório, entre aspas, já tem dificuldade para executar. Já fala mal, já fala que odeia política, que não quer participar, que política não se discute, sem conseguir enxergar que política é tudo da nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E eu, como mãe, hoje em dia, eu aprendi que para a gente educar, a gente, às vezes, precisa impor certas obrigações e disciplinas. Sem dúvida. Senão, vira bagunça. Sem dúvida. Claro que a bagunça também é bem-vinda em alguns momentos. Mas eu entendo que, para o tipo de eleitor e eleitora que nós temos, o fato de ser obrigatório é um impulso para quê? Para prevenir mais tipos de corrupção. Porque, se você não tem um voto obrigatório, você pode, inclusive, pagar para a pessoa ficar em casa e não ir votar. E, de repente, garantir o voto só daqueles que você tem certeza que vão votar em você. Existe aí uma série de pensamentos que eu não vou trazer à tona a todos. Mas, quando é obrigatório, você tem que se preocupar com todo mundo. Por que ninguém se preocupa com o preso? Porque o preso não vota. Então, eu acho que é por aí. É uma discussão muitíssimo interessante. É. E o desafio seria, nessa hipótese, motivar o cidadão a participar do processo, como, por exemplo, acontece na tida e a vida maior democracia do mundo, que é a americana, onde o voto é facultativo. E, cada vez mais, a população norte-americana tem participado do processo. Obviamente que temos outros parâmetros que não se comparam, sobretudo no que se refere à educação oferecida, à cultura disponibilizada e o patriotismo. O cidadão norte-americano, ele é um exemplo de patriotismo. Basta observarmos que as casas, em sua grande maioria, tem um mastro com a bandeira americana em frente das suas casas, no jardim das suas casas. Mas, enfim, são outros cenários. Mas, de toda forma, seria um desafio, também, oferecendo o contraditório que nós cultivamos, estabelecer esta missão para que os candidatos convencessem os eleitores a se motivarem. O assunto não se encerra aqui. Nós, apenas, nesse diálogo, doutora Aline, que possui uma inteligência fantástica, desafiamos quem nos assiste. Simples assim. Eu tenho certeza que agora muitos estão em casa. É muito bom discordar. Debatendo exatamente, doutora. É o maior tesão discordar. Boa, boa, doutora. É isso que a gente precisa entender. A gente não tem que se matar, que é para discordar. Eu acho muito gostoso. Só que a gente tem que discordar, como as pessoas estão se matando por causa de lado político ou por causa de paixão por candidatos, o que é o ó, que a gente não tem que ter paixão, não por candidatos, assim, não no que desrespeito à urna, mas mitos, paixões, matar por candidatos, não por candidatos, sem brincadeiras, é complicado. Se me permite, doutora, mas tem candidatos que despertam paixões. Quase todos, quase todos, porque política se confunde com uma coisa que é essa canção, é, nós somos do mesmo time, a gente vai votar no mesmo, a gente se identifica, aquela coisa de se encontrar no outro, e aí fica fácil o discurso, não precisa se esforçar, porque discordar requer um respeito e um esforço e algum tipo de entendimento do que você vai falar. Sem dúvida. Mas eu acho que concordar é chato, eu acho. Monótono. Mas voltando, um ministro que eu admiro muito, que foi meu professor, que é o ministro Barroso, ele inclusive fala sobre o voto e ele publicou, eu acho que foi um artigo e tem algum programa que ele fala disso, que ele não acha que o Brasil deva continuar nesse sistema de voto obrigatório, né? Mas eu... Eu já li esse artigo. Já. Já. Eu considero importante até para a nossa educação, mas é um debate que a gente pode ter aí, vai ser um prazer. É, precisamos debater e aprofundar esse tema, porque existem, vamos dizer assim, o contraditório, existem as opiniões contrárias. Certamente, imagino que os senhores candidatos preferem o voto obrigatório. É, a gente, quando a gente está falando de paixão, a gente fala ah, tudo que é obrigado, tudo que é proibido, né? O que é obrigado a gente não quer, o que é proibido é mais gostoso. Então, também é aí uma terceira opinião com relação ao voto obrigatório. Eu ainda voto na obrigatoriedade, mesmo que com 3,51 a gente esteja absolvido. Não, eu também, da mesma forma, sempre votei sem me sentir obrigado. Eu também, eu também. Exerço um direito, mais do que um dever, exerço um direito, né? Que a cada dois anos temos a possibilidade de nos manifestarmos agora. Doutora, já concluindo esse bloco, me parece que neste cenário de discórdia, de radicalismo, o eleitor ou a eleitora conclui pela exclusão, ou seja, vota para excluir, mas não vota para escolher. Então, Zuri, é isso, é disso que eu estou falando. A gente tem que tentar fazer a diferença e analisar, não é só porque você não gosta dos candidatos que apontam nas pesquisas que você vai anular o seu voto ou votar. Se você, eu acho assim, eu penso assim, eu falo isso para os meus alunos, se você acredita muito, tem como ideologia, você acredita muito num candidato que está lá na pesquisa com 1%, com 5%, com 7%, eu acho que é legal você votar na sua convicção. Eu já vou concluir. Conclua. Apesar de sabermos que no Brasil isso vai levar provavelmente para um segundo turno e no segundo turno a escolha pode ser entre dois que você não suporta. Bipolar. Pode ser entre dois candidatos que você não suporta e aí você vai ter que escolher e escolha. 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 Exato. Agora, dá trabalho escolher. Dá trabalho. Porque se você não tem uma identificação muito atroz, você precisa ali... E outra coisa, eu não quero desconstruir a veracidade das pesquisas, mas em Friburgo o mesmo prefeito que foi eleito nas últimas eleições não apontava como preferido, estava bem embaixo nas pesquisas. Então, a gente tem também que votar de acordo com aquilo que a gente acredita ou gosta ou então eu não quero esse de jeito nenhum. Então, eu tenho que pensar qual é a forma de eleger esse outro aqui. E é o que nós trataremos a seguir, sobretudo pela sua afirmação que é muitíssimo interessante, que a escolha é trabalhosa. É. precisamos ouvi-la atentamente. Muito bem, depois dos nossos reclames comerciais, retornaremos conversando com a querida doutora Aline Freitas Spinelli, que é autor intelectual do quadro Opinião, que aqui comparece no programa Cidade Real pela décima segunda vez, segundo Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, estando entre o top 3 daqueles que mais frequentaram este estúdio. Lhe oferecendo o contraditório que é sensacional lhe desafiar, lhe provocar. E, necessariamente, você não precisa concordar com doutora Aline ou mesmo comigo. Você pode ter e deve ter a sua opinião. Mas, Atenha, ter opinião é absolutamente necessário para o processo democrático. Depois do intervalo, retornaremos com esta conversa absolutamente sensacional. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família são fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. AXS Saúde especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXS você também. AXS Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a GEMINI constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Acianf quer te ajudar a crescer. Aqui, você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Acianf e saiba mais. Acianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de contraditório, de divergência, de opinião e de... Atenção! Comemoração. Você observou que, desde o início do programa, esta deliciosa torta de maracujá está sobre a mesa. uma vez que, assim, me foi presenteada pela querida Aline Freitas Spinelli para, assim, ilustrar essa bancada celebrando o meu aniversário sensacional, ocorrido no último sábado, também conhecido como 17 de setembro. doutor Aline, sempre muito cordial, muito gentil, carinhosa e atenciosa comigo, assim, nos ofereceu esta belíssima torta que poderá ser dividida entre os integrantes da equipe técnica. da mesma forma, também quero agradecer a cordialidade e o carinho do Nova Friburgo Futebol Clube que, em recente sessão solene na Câmara Municipal, celebrando os seus 43 anos de existência, embora fundado em 26 de abril de 1914, me concedeu este título de sócio honorário, sobretudo reconhecendo o carinho, a dedicação e a generosidade da família Alvarez, quando, assim, cedeu toda aquela área onde se encontra a sede social do Nova Friburgo Futebol Clube, localizada no sexto distrito de Conselheiro Paulino. Portanto, quero novamente agradecer e reiterar a minha gratidão, que é o mais nobre dos sentimentos, pela honraria recebida naquele momento solene na Câmara Municipal, junto com outras autoridades, outros homenageados, celebrando esta marcante data para o Nova Friburgo Futebol Clube, especialmente para mim, na véspera do meu aniversário. Sem dúvida, momento de emoção e de gratidão, que foi registrada nesta ocasião por Noé Egdorne Tardem, nosso eterno cameraman, que é que compareceu gentilmente, rapidamente, para desfilar, vejam a linguagem corporal, desfilar o seu talento no programa Cidade Real, mesmo estando com um volume craniano, também conhecido como cabeça inchada, dilatada por motivos óbvios, mas vou poupá-lo de novo bullying. Ele sabe que eu gosto muito dele, é um grande companheiro, grande amigo, grande e talentoso profissional. Doutora Aline, retomando o feito a ordem, por que escolher é trabalhoso? Dá trabalho? Qual é a sua reflexão? primeiro porque tudo que é bom de conquistar dá trabalho, né? Boa. Tudo que vem fácil, vai fácil. Boa, doutora. E eu acho que o processo de escolha é um processo de construção, de análise crítica, de aprendizado. A gente não aprende nada lendo uma frase no Twitter ou no Instagram ou assistindo um vídeo no TikTok, pelo amor de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está na era das pessoas que se acham informadas por conta de grupo de WhatsApp, por conta de dança de TikTok. Exatamente. Então, existe a necessidade de uma revolução no nosso sistema educacional e naquilo que a gente prega como informação. Né, Zuri? Sem dúvida. Isso que você falou do site do TSE, sim, é muito necessário que as pessoas aprendam a consultar esse tipo de site. Apesar de não é um site que as pessoas estão postando, mas é um site de informação confiável. Inclusive, doutora, se me permite rapidamente, existe o aplicativo do TSE. Sim. Que pode ser baixado para qualquer celular e oferece todas essas informações. É. E a gente, nós somos preguiçosos. Eu falo por mim e por todos os meus alunos. Nós somos preguiçosos. A gente precisa arregaçar as mangas porque muitas coisas nos chegaram assim, caíram do céu de presente. Como a nossa Constituição, eu sou de uma geração que pegou essa Constituição de 88 e caiu para mim de presente. Muita gente lá atrás não tinha metade, um terço desses direitos, né? Dos princípios fundamentais, das cláusulas pétreas. e a gente precisa se educar e aprender a enxergar aquilo que não querem que a gente veja. Boa. Porque se está chegando fácil, é porque alguém tem um interesse político, financeiro, econômico, que você pense daquela forma. Se está muito mastigadinho, desconfie. Como o Bertold Brecht dizia, desconfiai de tudo que parece habitual, do trivial, né? Porque em tempos de sangue, de guerra, de mortes, tudo aquilo que é habitual, a gente precisa entender que tudo aquilo que chega fácil, a gente deve questionar para que nada pareça imutável. Isso não é o proema todo, mas é a ideia do que o Bertold Brecht fala. E a gente, nós, brasileiros, principalmente os cariocas, a gente precisa entender que a informação não vai chegar até a gente, a gente tomando sope na praia. Exato, exatamente. E eu queria, Zuri, comentar, você falou sobre o patriotismo do americano. Eu queria só abrir um parêntese rápido sobre essa questão da bandeira, do patriotismo. É legal, eu acho que a gente precisa ter conhecimento, por exemplo, da lei, salvo engano, 5.700, acho que é uma lei antiga de 71, que fala que é livre a manifestação, o uso da bandeira em qualquer evento público ou privado para caracterizar o amor à pátria. E quem usa a bandeira nacional para cultuar uma pessoa, uma imagem ou uma ideologia está ferindo a lei. Então, está ali cometendo um ato ilícito ou um crime, eu não sei, porque aí eu não sou a juíza, quem decide é juiz, é tribunal e a gente só pode falar se uma coisa é crime ou não depois do trânsito em julgado, que é aí que existe de fato alguma decisão que a gente possa definir como crime. Mas o que eu sei é que o uso da bandeira como símbolo de patriotismo é muito legal, a gente vê isso nas Copas do Mundo, lá não, lá a gente vê todo dia, aqui só na Copa. E tem sido confundido muito com o tipo de ideologia, de direita, disso, daquilo. E a gente tem que saber que existe uma lei que explica isso de forma bem clara. Até porque a bandeira nacional é um símbolo nacional, como o hino nacional, como o selo nacional. Exatamente. São símbolos da nação. Me desculpando pelo cacófago. Correto, doutora? E não devem ser associados a qualquer governo. A pessoas, nem a governos, nem a ideologias. É um símbolo, melhor dizendo, nacional. Exatamente. E assim tem que ser respeitado. Como todos os governos, todos os governantes, todos os partidos podem usar livremente, desde que seja, para simbolizar aquilo que a lei define, que pode qualquer outra manifestação ou uso indevido em qualquer evento é passível de punição. Pode não ser agora, esse ano, mas quem sabe ano que vem. Pois é. Outra pergunta que não quer se calar, além da última que lhe farei, o eleitor, de forma geral, não tem memória? Não. Já tratamos dessa questão num capítulo do quadro Opinião Pública. Não, não tem. Mas queremos ouvi-la novamente. Não tem. Não tem? Não, não tem. Falta de interesse? É. Porque não basta votar, tem que fiscalizar. É, é um direito que você tem, porque o político, aquela pessoa em que você votou, ele é um servidor público que deve prestar contas a você, a quem votou nele, ou a todos, porque se ele está lá, mesmo que eu não tenha votado nele, ele também tem que prestar contas a mim. Exatamente. Eu também sou patroa dele, mesmo que eu não tenha votado, ainda que eu não tenha votado. Certamente. Então, ele não é um popstar, um ator de Hollywood, um cara que a gente acha bonito, ou alguém que a gente acha que representa alguma coisa. Ele é uma pessoa que se candidatou, que concorreu ali, que foi eleito, e que nos deve satisfação de tudo. Por mais que, hoje em dia, a gente tenha, a gente, volta e meia, veja o presidente a gente se negar a dar explicações, orçamento secreto, sigilo de 100 anos. Isso não é muito legal e não é o que se pretende quando a gente coloca uma pessoa ali para ser um servidor de um cargo eletivo. Certamente. Incompatível. 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 Agora, existe um outro aspecto também que nós precisamos refletir. Quais são os critérios para uma boa escolha de candidato? Independente de que partido pertença, de que ideologia defenda, de que cargo esteja pleiteando. Quais são aqueles critérios, doutora, que, por exemplo, você utiliza para escolher os seus candidatos? Olha, nessa eleição de 2022 eu já escolhi todos os meus candidatos. Já fez a escolha de todos? Já, só falta fazer a colinha. Parabéns, hein? Já decorei, não vou precisar de colas. Eu utilizei um critério altamente pessoal, personalizado, como mãe, isso mudou tudo, mudou tudo, porque hoje eu busco alguém que tenha um discurso coerente, que olhe para a mulher e que olhe para a mãe. Então, eu estou falando de mim, eu me utilizei de critérios que vão ali colocar os holofotes, pelo menos, da campanha, que eu assisti ao vivo, assisti de perto alguns discursos, procurei algumas coisas, algumas informações, avaliei um pouco a vida pregressa, a folha de antecedentes de cada um. Também conhecida na sua área como capivara. Mas não é a capivara penal, não só a penal. Eu quis saber a história toda, porque também eu tenho curiosidade, é a minha revista Caras. Boa, boa. Mas eu me utilizei desse critério, quem é que está falando na mãe, quem é que está ali com um discurso sério que tenha como me provar que fez, que já fez e que vai continuar fazendo, para uma mãe que está fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, alguma bolsa, creche. Pensei muito em como essas pessoas que eu quero votar pensam sobre ciência, sobre saúde, sobre vacina, porque eu sou mãe. Como que essas pessoas pensam para questões básicas, existenciais, porque ainda que eu, graças aos meus pais e a Deus, eu não tenha ainda passado fome, eu penso em quem passa fome, mas quem que possibilita também para que nós, no futuro, meu filho, tenha mais acesso à educação, se eu não tiver dinheiro para pagar uma escola, porque eu acho que é a educação que faz com que uma pessoa seja realmente livre, feliz, completa, a pessoa que não tem educação, que não tem conhecimento, ela pode até ter condições, mas vai ser um mimado, então não vai ser feliz e vai ser certamente vítima de alguém que não teve, que passa fome. Então, eu busquei mais ou menos por aí. É claro que às vezes a gente se depara com um candidato que a gente adora o discurso, enxerga a verdade nos olhos dele, se identifica, me toca o miocárdio e também é lindo, também acontece. Tudo de bom. Não tinha umas mulheres que votavam no color. Exatamente. Minha mãe votou no color por causa disso. Só uma brincadeira, gente. Só uma brincadeira. Sensacional. E é claro, se eu tiver chance de votar numa mulher que é mãe e que sabe o que uma mãe passou na pandemia, eu vou escolher essa mulher. Mas vota secreto. Ótimo critério, doutora. É por aí. Ótimo critério. É por aí. Até porque você também já não se ensinou certa vez que esteve aqui que na relação familiar o pai vai, mas a mãe fica. A mãe fica. E o candidato que me prova isso, ele ganha o meu voto e de todas as pessoas que eu posso influenciar. Porque é importante a gente influenciar quem está perto da gente. Sem dúvida que é fundamental essa influência porque forma opinião. Por vezes, me dá a sensação que o eleitor, de forma geral, por vários motivos, por desconhecimento, por desânimo, por revolta e até às vezes mesmo por preguiça, conforme disse a doutora Lini, não busca informações. Não afina os seus critérios. É importantíssimo você ter convicção na sua escolha para que seu voto seja racional. Você tem que privilegiar os interesses coletivos em detrimento de interesses individuais. Existem candidatos que estão preocupados com a sua permanência na estrutura da administração pública que é muito sedutora, mas não defendem, não apresentam um plano de governo que é diferente de um plano de poder. Doutora Lini, fazendo um parênteses, por favor, queremos ouvi-la. Uma mecha do direito processual penal, menos emoção, mais razão. Excelente, doutora, excelente afirmação. Já começamos a caminhar para a reta final, mas temos tempo ainda para analisar o seguinte aspecto. No que se refere às redes sociais, que têm cada vez mais sido utilizadas pelos candidatos, cada vez mais têm sido um instrumento de potencialização de candidaturas, até porque também a legislação eleitoral, embora vigilante, ainda permita um certo trânsito livre nas redes sociais. Agora, o eleitor, de forma geral, está se deixando convencer por vezes pelo que é divulgado em redes sociais. você já abordou essa questão num determinado capítulo do quadro Opinião, em que você contextualizava que, por vezes, uma postagem tem por finalidade única e exclusiva conquistar likes. Ou vender um produto, ou vender um serviço, arrasta para cima e ganha um milhão e por aí vai. A rede social, todos esses instrumentos são instrumentos acessíveis porque qualquer um, qualquer um que tem um mínimo sinal de internet ou Wi-Fi vai ter chance de visualizar. Só que teve uma opinião que eu fiz que eu quero falar de novo, de novo, de novo. Essa opinião que você manifesta, essa opinião é realmente sua? Boa, doutora. Boa. E aí começa uma conversa, um debate muito saudável para a gente abrir os olhos. Será que isso que você está falando foi você mesmo que falou? A gente gosta de repetir o discurso dos nossos mestres. Eu tive um mestre na faculdade que eu gravava as aulas dele e ficava ouvindo, 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 gostava de ouvir a voz, a entonação e era assim maravilhoso. Mas eu sempre tive análise crítica e às vezes discordava de alguma coisa. Quem sou eu para discordar com o mestre da faculdade? Mas eu gostava de repetir o que ele falava porque eu me sentia inteligente já que ele já tinha assinado embaixo. Só que hoje em dia com internet, com Instagram, aquilo que estão vendendo ali geralmente tem algum interesse. E essa opinião que você está brigando, que você está demonstrando, na maior parte das vezes não é a opinião daquele eleitor, daquele telespectador, daquele curtidor daquele compartilhador, daquele internauta que está ali ou daquele hater. Exatamente. Então, aí tem os crimes de ódio, aí entra naquela outra esfera de responsabilização, de ofensas nas redes sociais, mas ficar ali xingando ou repetindo alguma frase de efeito pode te dar uma sensação gostosa naquele minutinho, tipo a sensação de um drogado. só que vai passar rápido e não vai trazer diferença nenhuma para o futuro nem para o seu presente. E pode ainda te trazer um processinho se você estiver sendo só massa de manobra para fazer valer o desejo daquele que postou que não quer se queimar, que não quer executar a ação, mas quer que alguém execute, vai fazer cumprir o que ele deseja e ele vai ficar inerte. Para usar um termo que tem sido talvez aquele mais pronunciado há dois anos, qual é a vacina contra fake news? Primeiro é se segurar e compartilhando. Conter o ímpeto. É. Primeira coisa. Primeiro você sonda. Ah, a informação fala de quê? De política? De saúde? Então, vamos lá, sei lá, vamos ver no site do tribunal, do TSE, vamos entrar no site do TJ, vamos procurar ali um jornal para ler, aí depois ler outro, ou se está falando de vacina, vamos ver o que a Fiocruz está falando, né? E por aí vai. Eu acho que você tem que buscar fontes que já estejam aí há muitos anos, que são fontes que não é do governo A nem B e que estão aí há décadas. e aí começar a usar um pouquinho do nosso cérebro. E aí sim compartilhar, porque a tendência é você responder processos se você ficar compartilhando fake news. A legislação prevê. Já prevê. Esse tipo de penalidade. É. Que são os crimes digitais, digamos. Já tem uma série, assim, eu não vou entrar nesse mérito agora perto da eleição, porque eu acho que muitas coisas ainda existem aquela, aquela, o ditado, essa lei não pegou ainda, né? Mas tem legislação que pune tudo isso. E divulgar fake news ou divulgar mentiras ou injúrias ou calúnias ou difamações é crime. Já existe no Código Penal há muito tempo e agora cada uma lei especial está falando sobre cada ponto. Doutora, nesta reta final, já estamos próximo da bandeirada. Queremos ouvi-la atentamente, especialmente quem está lhe assistindo, está tendo o privilégio de lhe assistir por tão longo tempo e em breve estará conosco novamente, no que se refere ao cenário do dia seguinte. Exatamente daqui a duas semanas estaremos no dia seguinte ao primeiro turno eleitoral. Já teremos um desenho parcialmente traçado, uma vez que me parece que, salvo melhor juízo, teremos segundo turno para um ou dois cargos, presidente da República e governador de Estado. Mas, diante deste cenário que vai contrariar interesses, qual a melhor postura? Eu acho que uma postura como se você estivesse dentro de uma repartição pública ou de uma sala de aula. Mantenha ali a civilidade, mantenha o respeito ao outro. É claro, se você estiver feliz com o candidato que venceu, claro, todo mundo que é muito apaixonado, mas vamos olhar para o cenário em que a gente se encontra, de muita violência, de muita morte por conta de ideologias ou paixões por pessoas, por políticos. Boa, doutora. E todos nós somos pais, somos mães ou somos filhos. E não vale a pena a gente acabar com a vida de uma pessoa, de uma família por conta de um candidato ou de uma pessoa que foi eleita ou não foi eleita. Eles amanhã provavelmente vão estar juntos em algum momento da história se abraçando e você vai ter perdido um ente querido ou vai ter causado a dor de uma família inteira. Excelente, excelente. Queremos crer, finalizando, que mesmo com essas discórdias, com esse radicalismo, o processo será superado com certa tranquilidade e harmonia. Mesmo havendo confronto de ideias, de paixões, sobretudo, mas confio nas autoridades que estão atentas, vigilantes, as forças policiais, sobretudo, estão orientadas a coibir atos que promovem tumulto e confusão. Então, me parece que desta vez, mais do que nas anteriores, o Estado, como um todo, estará preparado para promover um ambiente de tranquilidade nessas eleições. Tomara, Deus te ouça. Eu tenho muitas preocupações nesse sentido, muitas mesmo. precisamos encerrar, doutora. Ai, que dor. Eu quero, neste encerramento, novamente, agradecer a sua delicadeza em me oferecer este delicioso bolo de maracujá pelo meu aniversário, demonstrando o carinho mútuo e a nossa fraternal amizade que nos une sempre. Sim. Juntamente com o pequeno Javi. Essa força inabalável, poética da amizade, é o que faz a vida valer a pena. Não tem preço. Tem um pensador que fala se a gente vai ganhar ou vai perder a guerra, não importa. O que importa é quem está ao nosso lado nas trincheiras. Exatamente. E quero dizer também o seguinte, agradecer, reiterar o nosso agradecimento da direção da TVZ1 e da nossa produção pelo seu comparecimento, pela sua deferência e nestas 760 edições poucas foram aquelas que me levanto para cumprimentar o convidado ou a convidada. Gratíssima pela honra. Você merece, você é do bem, você é comprometida e mãe extremamente zelosa. Aí agora você me deixa toda derretida e vulnerável. Eu não tenho dúvida disso, doutora. eu queria aqui manifestar a minha alegria, o meu contentamento em poder sentar aqui ao seu lado e poder trocar essa ideia valiosa e poder discordar e ser tão legal discordar e poder sempre me deleitar com o nosso debate, com a nossa conversa, com a nossa amizade e dizer que eu sou gratíssima por ter você me auxiliando na minha vida. A recíproca é absolutamente verdadeira. Temos certeza disso. Feliz aniversário! Gratíssimo novamente, até porque entendo que todas as homenagens prestadas neste mês são válidas. Precisamos encerrar definitivamente, já estamos nos acréscimos, entendendo que mais uma vez cumprimos com a missão do programa Cidade Real, com a saga do programa Cidade Real, levar até você informação pública do seu interesse, até porque você, leitor, você, leitura, pagam toda esta conta. que Deus Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida continuem nos abençoando, protegendo e iluminando, sobretudo, no momento do voto que deve privilegiar e priorizar os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição! Tchau!